Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, defendeu a aprovação de reformas como a da Previdência para garantir o crescimento sustentável da economia brasileira nos próximos quatro anos. Ele participou nesta quinta-feira de um seminário em Washington, nos Estados Unidos. O produto interno bruto potencial do Brasil pode chegar a 4% em quatro anos, segundo afirmou o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, aqui em Washington. De acordo com o ministro, para que o PIB alcance esse patamar, é preciso que as reformas sejam aprovadas. Meirelles também afirmou que a aprovação da reforma da Previdência é de interesse de diferentes grupos políticos e que, caso ela não seja realizada, acabará havendo cortes em outras áreas por causa do limite no crescimento dos gastos públicos. Eu acredito que é possível, sim. Isso, evidentemente, depende de aprovação, não só das reformas macroeconômicas, por exemplo, a reforma da Previdência, como mencionamos, a reforma tributária, que é muito importante, simplificando o sistema tributário brasileiro, isso é da maior importância, como também toda a série de reformas microeconômicas. Algumas delas já foram aprovadas, como, por exemplo, a taxa de longo prazo por BNDES, muito importante porque isso vai permitir, juntamente com as reformas macroeconômicas e o teto de gastos e tudo isso, permitir com que a taxa neutra da economia brasileira, a taxa de juros neutra, tende a cair, permitindo que o Brasil cresça mais, com menos inflação e menos juros. A mais completa pesquisa sobre o Brasil rural começou. É o Censo Agro 2017. Um retrato do campo feito de números. Este deve ser o resultado do Censo Agropecuário 2017. Mais de 18 mil recenseadores do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, já começaram a coleta de dados, que vai até fevereiro do ano que vem. Os pesquisadores vão visitar mais de 5 milhões de propriedades agropecuárias em todo o país. Com o Censo, o IBGE vai reunir informações atualizadas sobre o perfil rural do Brasil. Quais produtos colhe? Que animais são criados? Quem são os trabalhadores e como vivem? A maior parte dos entrevistados devem estar em propriedades como esta, mantidas por agricultores familiares. A dona Lindaci Maria colhe batata, tomate, hortaliças orgânicas, entre outras variedades. A produção é vendida em feiras da região. Tudo cultivado, orgânico, posso comer tranquilo, posso dar para os meus netos, que não tem problema nenhum. E o melhor de tudo é os meus clientes, que ficam muito felizes com a minha produção. E é daí que eu tiro o meu sustento da minha casa e ajudo um pouquinho as minhas filhas e tiro o retorno para dentro da terra de novo. O último censo agropecuário concluído no Brasil é de 2006. O retrato do campo naquela época mostrou que mais de 70% dos alimentos que chegavam à mesa da população eram produzidos pela agricultura familiar, como a da dona Lindaci. A ideia do levantamento é criar políticas públicas que atendam a esses pequenos agricultores. À medida que as informações forem sendo divulgadas, o produtor da agricultura familiar vai se reconhecer, a diversidade existente no meio rural brasileiro vai ser retratada, e tanto o produtor poderá aumentar a sua produtividade, conhecendo informações a respeito do seu trabalho, quanto os governantes poderão estabelecer políticas públicas para que haja melhoria das condições de vida no campo e também aumento da produtividade dos agricultores familiares. O censo também vai levantar dados sobre o crédito e seguro rural, proteção de mananciais, conservação da fauna e da flora e uso de agrotóxicos. Os recenseadores estarão sempre uniformizados, como os que vimos na reportagem. Além do colete, eles usam um crachá com dados pessoais e levam um dispositivo móvel de coleta para aplicação do questionário. Começa neste domingo o horário de verão. À zero hora do dia 15 de outubro, os brasileiros de 11 estados devem adiantar o relógio em uma hora. O ajuste do horário vale para os moradores do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal. Já o leste do Amazonas e os estados de Roraima e Rondônia ficam com duas horas a menos em relação ao horário de Brasília, enquanto o Acre e o oeste do Amazonas ficam com três horas a menos. O objetivo do horário de verão é aproveitar o maior período de luz solar possível para economizar energia. Entre 2016 e 2017 foi gerada uma economia de mais de 159 milhões de reais. Nós ficamos por aqui, você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.